O que o Brasil de hoje e o nazismo têm em comum? Hoje a gente vai falar do conceito de racismo de Estado de Michel Foucault e como a gente pode ver isso atuando ainda hoje no Brasil. Meu nome é Rodrigo Guim, antropólogo e crítico social, e essa é a Crítica com Nietzsche e Foucault. No curso Em Defesa da Sociedade, de 1976, Michel Foucault nos leva a compreender o racismo moderno enquanto uma técnica e tecnologia de Estado. O racismo moderno implica um biopoder, um poder que entende que a morte dos outros é necessária para o fortalecimento de uma pessoa, de uma população ou de um Estado. Matar e morrer é necessário ao Estado moderno racista. É pela morte de outros que você tem o fortalecimento da população. Diz Foucault, citação. Em linhas gerais, o racismo, acho eu, assegura a função de morte na economia do biopoder, segundo o princípio de que a morte dos outros é o fortalecimento biológico da própria pessoa na medida em que ela é membro de uma raça ou de uma população, na medida em que se é elemento numa pluralidade unitária e viva. Fim da citação. Então você tem, numa sociedade em que o biopoder opera, tecnologias e técnicas do poder que vão não somente justificar a morte com base na ideologia ou com base numa mentalidade ou com base em mentiras. Você tem o poder sobre a morte se justificando no Estado racista com base no fortalecimento da vida, num discurso de fortalecimento da vida. Mas, claro, da vida daqueles que, segundo esse Estado, merecem viver. O Estado cria uma hierarquia no valor da vida. O cidadão de bem, hoje, é o discurso do Estado racista para justificar a morte. Foucault diz, citação, O racismo é ligado ao funcionamento de um Estado que é obrigado a utilizar a raça, a eliminação das raças e a purificação da raça para exercer seu poder soberano. Vocês compreendem, então, nessas condições, como e por que os Estados mais assassinos são, ao mesmo tempo, forçosamente os mais racistas. Fim da citação. Mas, hoje, no Brasil, por exemplo, não se usa necessariamente a guerra das raças como discurso. Usa-se um discurso mais liberal de totalização do Estado no cidadão de bem. Porém, ainda se usa do discurso de guerra desse cidadão contra outros. E as guerras continuam. O Brasil é o país que mais mata por armas de fogo no mundo todo. Mas isso não causa comoção, porque quem mais morre são jovens negros. Então, você vê, na prática, que o racismo não precisa mais de discurso de raça para se fazer na prática. E temos um governo, hoje, que quer armar mais ainda a população. O presidente Bolsonaro quer que a população toda se arme para, segundo ele, evitar uma ditadura. Esse fantasma do inimigo interno é um dispositivo biopolítico, como Michel Foucault mostrou. A população precisa estar constantemente reativada em sua propensão a eliminar inimigos internos ao Estado, como um corpo que precisa eliminar vírus ou doenças internas. Porém, o engraçado e trágico é que, quando um vírus real atinge a população, esse mesmo vírus é tratado com a maior normalidade, por esse mesmo presidente que diz querer combater inimigos internos, como se fossem ameaças à nossa população. Isso mostra, mais uma vez, que o poder de matar é o grande poder nessa ordem biopolítica. Esse poder está acima de tudo de todos. Até um vírus mortal é tratado como se nada tivesse mudado na ordem do dia. Por quê? Como diz Foucault, citação, É preciso que se chegue a um ponto tal que a população inteira seja exposta à morte. Apenas essa exposição universal de toda a população à morte poderá efetivamente constituí-la como raça superior e regenerá-la definitivamente perante as raças que tiverem sido totalmente exterminadas ou que serão definitivamente sujeitadas. Fim da citação. Não há o que fazer. Pessoas vão morrer, os fortes vão sobreviver. Esse é o discurso. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria quando muito acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Bora, bora, bora. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Os fracos vão morrer porque merecem morrer. Essa é a lógica. Para que os fortes fiquem mais fortes. Os cidadãos de bem precisam matar outros para que o Estado-nação fique forte. Levado ao extremo, como foi isso tudo levado ao extremo pelo nazismo, a gente tem não somente um Estado absolutamente racista, um Estado absolutamente assassino, como um Estado absolutamente suicida, como diz Foucault. Quando viu que ia perder a guerra, Hitler ordenou a chamada solução final, que era o chamado para que todas as condições de vida do povo alemão fossem destruídas. O filósofo brasileiro Vladimir Safatle escreveu um artigo chamado Bem-vindo ao Estado Suicidário, que eu cito aqui um trecho para finalizar. Citação. Pois alternativas existem, mas se elas forem implementadas, serão outros afetos que circularão, fortalecendo aqueles que recusam tal lógica fascista, permitindo, enfim, que eles imaginem outro corpo social e político. Tais alternativas passam pela consolidação da solidariedade genérica, que nos faz nos sentir em um sistema de mútua dependência e apoio, no qual minha vida depende da vida daqueles que sequer fazem parte do meu grupo, que estão no meu lugar, que têm as minhas propriedades. Esta solidariedade que se constrói nos momentos mais dramáticos lembra os sujeitos que eles participam de um destino comum e devem se sustentar coletivamente. Algo muito diferente do se eu me infectar é problema meu. Fim da citação. Enfim, temos muito por fazer nesse país e no mundo. Bom, pessoal, é isso por hoje. Eu quero agradecer meus apoiadores e alunos no Apoia-se. Quem estiver interessado nos cursos e em apoiar o canal, o link está na descrição do vídeo. E até a semana que vem.